E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review Trazendo a review de um mangá lançado pela editora New Pop E nós estamos falando de O Espadrão Secreto Goranger Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá E quem sabe aí a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra Continua no vídeo que depois da vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber E antes de tudo eu queria agradecer a loja Anime Hunter Que foi quem fez aí o envio do mangá pra gente fazer a análise Obrigado a Anime Hunter, sempre uma parceiraça do canal Então gente, se você for lá visitar a loja da Anime Hunter Tem um acervo gigantesco de mangás Lembra de na hora que você for pagar, falar que você veio pelo Mangatube Porque aí você ganha 15% de desconto em pagamento no Pix Ou dinheiro e 5% de desconto no pagamento em cartão Seja crédito ou debt, vale super a pena Quem sabe aí né, depois de assistir a review Você queira adquirir aí o Goranger Você vai lá na Anime Hunter e já compra esse e outros mangás Aproveitando esse super descontaço do Mangatube Agora sim vamos para aquele resumo da obra sem dar spoilers Do que se trata Esquadrão Secreto Goranger? Uma sociedade secreta chamada Exército da Cruz Negra Ameaça a Paz Mundial Em contrapartida nós temos ali uma organização de elite chamada EGL E é a única que pode conseguir combater o Exército da Cruz Negra Eles então acabam selecionando 5 jovens para usar uns trajes ultra secretos E que vão aumentar e muito ali as capacidades físicas Para que assim eles consigam derrotar de vez o Exército da Cruz Negra Entre esses jovens está o Tsuyoshi Kaijo E aí gente, o que será que a gente pode esperar da obra que deu origem aí ao gênero de Super Sentai? Se você quiser saber mais detalhes, só mesmo você lê Bom, eu costumo dizer que geralmente esse tipo de obra de Tokusatsu ou Super Sentai Não é muito voltada para mim Eu adoro, eu gosto muito do Shotari Shinomori Que foi quem fez aí essa adaptação de mangá do Esquadrão Secreto Goranger Os outros mangás dele que eu li eu gostei Mas assim, Tokusatsu, Super Sentai não é muito para mim Eu acho extremamente pastelão, fico dando risada assim Porque ele é bem... Eu sei que pega muito o estilo da época de se fazer Mas eu não gosto, eu acho as coisas muito soltas São histórias que não tem fim, sabe? São histórias, na minha opinião, bastante bobinhas Então acaba não querendo me chamar muito a atenção, sabe? É bem assim, é de fato, é de novo Eu entendo que é por conta da época Mas hoje são coisas que não me chamam a atenção Eu entendo da importância da obra aí para o gênero E que muitas das coisas que a gente vê hoje, né? Inclusive Power Rangers aí Que é uma coisa que eu até gosto E que me traz algumas lembranças bem nostálgicas Foram derivadas disso Mas ainda assim, não é por conta disso Que eu vou amar ou aclamar a obra Aqui nessa edição da New Pop A gente tem dois tipos de história do Esquadrão Secreto Goranger A gente tem a versão da Weekly Shonen Sunday A versão que foi publicada na Weekly Shonen Sunday E também a versão publicada na Gonkaku Shou... Shougaku, Shougaku, Gon... E também a versão da Shougaku Gonensem Magazine Então tem essas duas E são histórias, assim, diferentes, tá? Da Shonen Sunday Você até percebe ali um pouco mais pelo estilo Mas em ambos, assim, a história... A da Shonen Sunday tem um começo Ela explica ali como que surgiram Tem um meio, mas não tem um fim E a outra também Já vai como se você soubesse o que era E não tem final Ela vai e realmente, literalmente Ela termina muito do nada Segue muito o estilo A gente tem esses diálogos Que são mais pastelão As coisas que são resolvidas de uma forma mais simples Os combates também são feitos de formas mais simples São histórias, né? Em que elas enaltecem essas questões de robôs gigantes, né? Lutas com arminhas que soltam laser, né? Naves, assim, extremamente elaboradas Coisas bastante tecnológicas Que também são coisas em alta da época E que a gente costuma ver muito nesse tipo de história O roteiro é bem fácil de entender É um roteiro bem simples Também é uma história que abusa bastante das ilustrações Então você não tem muitos diálogos Ou coisas extremamente complicadas Ali colocadas em diálogo É bem fluido É super simples de você conseguir entender Os traços Aí já é uma coisa que me pega Porque eu amo esse estilo de traço Então é uma coisa assim Quando eu fico lendo O que me apaixona é isso É esse estilo de traço, sabe? Esse mais tradicional A forma como é desenhado Então isso, assim, me pega É uma coisa que eu levo muito como um ponto positivo Apesar de também ser muito pastelão Muitas vezes o estilo de traço que é desenhado A respeito da qualidade A gente tem um mangá com uma qualidade bem bonita É um mangá com capa cartonada e orelhas E as páginas são em papel pollen bold Não tem nenhum tipo de problema de transparência Tá? Excessiva E a encadernação também tá bem boa Seguindo aqueles moldes da editora New Pop De ser um mangá colado e costurado Essa edição da New Pop Reúne todas essas histórias Do Esquadrão Secreto, o Goranger Publicado nessas duas revistas que eu falei Em uma edição só Então assim, pra quem é fã Pra quem gosta Acredito que vai ser uma baita edição E custa a preço de capa 69,90 E é uma história voltada Para um público mais 16 Caso você tenha se interessado E não seja capaz de visitar a loja Anime Hunter Também fica aí na descrição Um link que você pode comprar na Amazon Comprando pela Amazon Você também ajuda demais, demais, demais o canal E vai ficar também o link da lojinha do Cooper Pra você comprar saquinhos de polipropileiro Os saquinhos aí Eles ajudam bastante a conservar os seus mangás A proteger eles Não pegar a umidade Protege também do sol, né Dependendo de onde você deixa Então é extremamente importante você conservá-lo E lá tem saquinhos também aqui pro Goranger Então tem de todos os tamanhos lá E tem o nosso cupom O LOJA MITUBE Que te dá 5% de desconto Em compras em saquinhos de polipropileno por lá Se vale ou não vale a pena Pra mim Eu não vale a pena Não é um mangá assim Que se não fosse pra gravar review aqui pra vocês Eu iria pegar Mas eu entendo que pra quem gosta Pra quem curte o estilo É uma edição bem caprichosa É uma edição onde você vai realmente gostar Vai falar Nossa, que da hora, mano Finalmente publicaram um mangá de Super Sentai Aqui no Brasil Então acho que vale muito mais pra essas pessoas Que curtem esses estilos, né? Que curtem Tokusatsu Que gostam dessas obras que sejam mais antigonas Essas obras iniciais de clássicos, né? Não recomendaria pra uma pessoa que quer conhecer Talvez não seja o melhor A melhor obra pra você começar Eu realmente ainda acho que é mesmo Um tipo de mangá voltado pra um público mais nichado E não pra que pessoas conheçam determinadas obras Ou determinados gêneros Bom, pessoal, então Essa foi a minha opinião a respeito de Esquadrão Secreto GoRanger Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aí o seu gostei Se inscreve no canal se você não for inscrito Clica no sininho de notificação Coloca lá pra receber todas Porque assim, sempre que sair um vídeo novo Você vai ser avisado Se também quiser ajudar o canal de alguma outra forma Clica no botão Seja Membro Vem conhecer aí os benefícios De se tornar um membro do Mangatube Ou você pode também fazer uma doação no Pix Aparecendo aí o QR Code na tela Ou com a chave da descrição Ou também usar a própria ferramenta do YouTube A Valeu Demais Que aí você faz um comentário com doação E esse seu comentário fica destacado Põe também nos comentários, né? Você gostou, não gostou, pretende comprar Enfim, põe aí o que você quiser Bom, galera, muito obrigado então Por assistirem o vídeo até aqui Nos vemos na próxima É isso aí, falou, falou E tchau